Música Kainah, eu sou o homem da tua vida Eu prefiro ver meu pai na cadeia do que voltar com você Teu pai vai apodrecer na cadeia Volta aqui, volta aqui Não, hoje você vai sem mim Rony, tira ele de cima de mim Tocorro Deixa ela ir O que é isso? O que é isso? É assalto? Sai, fica louco O que é isso? Tá louca? Não soco na cara do teu pai Quantas vezes a gente teve que correr atrás de salvar a Flávia Salvar a Flávia, salvar a Flávia Poxa, a gente conheceu Ela tava roubando uma mala de dólar Golpista, irresponsável Mas é a mãe da minha filha O que é isso? Flávia, o que é isso? Calma, calma A gente tá vendo a minha filha Desculpa Flávia, Flávia, Flávia Por favor, desculpa Eu tô, eu tô Eu passei no ponto Eu não queria Você tá vendo a minha filha Eu tô Até a minha filha Eu tô Eu tô Eu tô